Mais uma vez, mais uma cagada. Parece que jogaram merda na minha cara. Não sei nem por onde começar. Eu já não esperava muita coisa desse filme do Batman. Mas eles conseguiram acabar até com as expectativas que eu não tinha. Vamos começar pelo básico ok? As cenas de ação são boas. E só. O filme todo é focado mais uma vez na desconstrução de um personagem foda. Que é o Batman. Desconstruem até a mão do cara. Mas comentaristas gostam disso. E até gozam na cueca por mostrar uma família imperfeita. Como se isso fosse algo inovador e não tivéssemos visto isso em centenas de filmes anteriores. Outra coisa que me incomodou pra caramba. Além do fato do Batman ser o cara do crepúsculo. É que quando está na persona do Bruce Wayne. Ele se comporta como deficiente mental. Sendo que todo mundo que conhece um pouco do personagem sabe que quando ele está fazendo um social. Participando de festas. O cara se faz de garanhão. Boa pinta e descolar. Se comportando totalmente diferente do Batman. Até porque se o Bruce fica de cara fechada nas festas de ricos. Com todo mundo sabendo que os pais dele morreram daquele jeito. Quem está lá faz o link. E fica na cara que ele é o Batman porra. E aquele charada. Que é mais forçado que youtuber de Minecraft. Uma mistura de V com Coringa do Cavaleiro das Trevas. Só que deu errado. Dá uma vergonha alheia foda. Pra mim poucas coisas são tão desconfortáveis quanto um cara pagando de louquinho num filme. Só não. Cara. Outra coisa que pra mim é mais que desnecessário. E só ajuda a criar um ambiente mais hostil para discussão. E mudar a cor. Digamos assim. Dos personagens. Como fizeram com o comissário Gordon e a mulher gato. E você pode argumentar. Mas isso é usado para inclusão e representatividade. Primeiramente representa meu ovo. E segundamente. Porque você mudaria uma ladra branca para uma ladra negra. Não sua racista pra você? Ou então o inimigo do Doutor Estranho. Que nos quadrinhos é branco mas no filme é negro. Um vilão negro não sua ra. Bem. Acho que você entendeu. Mas eu sou contra mudar a etnia. Já pensou como seria se um branco interpretasse o Pantera Negra? Ou o Blade? Pois é. E aquele negócio de bandido ser vítima da sociedade. Na moral. Vá tomar no. Nem vale a pena comentar. E ainda. O Batman sendo retratado como rico que gosta de bater em pobre. Sério isso? Quem escreveu esse roteiro? Um adolescente comunista. Parem de sustentar essa droga de que rico não gosta de pobre. Muitos ricos dão emprego e oportunidade para que o pobre deixe de ser pobre e tenha uma vida melhor. Ou você imagina que o véio da vançá é a noite para arrebentar pobre. Na porrada. Caralho. Enfim. Me arrependo amargamente de ter pago para esses imbecis de rolho de. Saudades do Mega Filmes. Se inscreva. Compartilhe com seus amigos e me diz nos comentários o que você achou. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay. Falou. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay. Fica na paz e cancele sua assinatura do Globoplay.